Liga, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir Chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá Vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar Nosso programa tá no ar A tarde é nossa, gente Dona Maricotinha chegou aqui, ó Não pula agora, boa tarde pra você Boa tarde, Laércio Boa tarde, Maria Boa tarde, gente, deixa eu terminar de me arrumar Porque eu tô botando meu microfone Cheguei Tá desligado? Tá desligado? Tá desligado? Tá desligado, vamos ligar Então tá bom, Dona Maricotinha Enquanto isso eu vou dando um recado pro pessoal de casa Porque é assim, o nosso programa, né, Laércio Ele é pra levar alegria, risada, leveza pra vocês aí de casa Mas quando a gente precisa falar de assunto sério A gente fala também, né, Laércio? Exatamente, Maria E hoje um programa, o nosso aqui Que é pra alegrar as pessoas Pra divertir as pessoas Hoje a gente vai dedicar parte do nosso programa aqui Pra homenagear esse cara Que aparece aí pra você agora O Paulo Gustavo, né, Maria? Quem nunca riu com o Paulo Gustavo Com seus personagens Principalmente a Dona Hermínia Inclusive A gente vem essa semana do Dia das Mães, né Falando do Dia das Mães Dessa mãe tão famosa, né, Laércio? Dona Hermínia E hoje tava marcado na pauta Desde a semana passada Que hoje nós estaríamos falando De falas de mães E nada melhor que representar As falas de mães Como a Dona Hermínia A personagem, né, Maria? Pois é Mas tá aqui, gente O Paulo Gustavo A gente vai se despedir dele, né? A gente já se despediu dele Ontem nos deixou 42 anos de idade Vítima da Covid-19 Dona Mari Cotinho Um artista Você que é da comédia, do humor Vai deixar muita saudade, né? Gente, uma inspiração pra nós Comediantes Pra nós artistas Paulo Gustavo É uma figura que Meu Deus Ele tem um talento Uma garra Uma força Uma vida Ele tinha, né? Ele nos mostrou Tanta coisa linda Homenageou todas as mães, né? Com a minha mãe É uma peça Que é uma homenagem À mãe dele E ele nos deixa Exatamente uns dias antes Dos Dia das Mães Lutou A família Todo mundo Mas não conseguiu Deus também quer Paulo Gustavo Lá no céu Pra dar muita gargalhada Porque com certeza Onde ele vai Ele tem uma estrela Ele tem uma luz Que agora lá no céu Ele vai brilhar Muito mais Pode ter certeza disso Paulo Gustavo Meu querido Obrigada Por tantos ensinamentos Tá bom? Descansa Vamos começar a nossa homenagem Então aqui A dona Maricotinha Já deu o depoimento Você separou bastante material dele Pra gente reviver Um pouquinho da trajetória dele, né? Porque Pra dar risada, gente Era com ele Era com ele, né? Era com ele Não tem como, né? E a gente separou alguns momentos, né? Ontem, inclusive A TV Globo exibiu Reexibiu O especial 220 volts Que foi o especial De fim de ano Exibido no final do ano passado E o Paulo Gustavo Ele No dia, lá Em dezembro do ano passado Ele Tava na expectativa Pra ver esse programa Em rede nacional Na TV aberta Porque ele é da TV paga, né? Do Multishow Da internet, né? E aí ele fez Umas videochamadas Com alguns famosos Na expectativa Até brincou Correio Roberto Carlos Por Roberto Carlos Deixa as músicas Mais animadas pro final Porque senão O pessoal dorme Né? E aí a gente separou Um trechinho dessa live Que ele fez com alguns famosos Vamos ver Vamos ver Ó, se o Roberto sabe Que eu larguei ele lá Pra falar contigo Mas é reprise Eu tava lá Mas nem ele tá vendo, Regina Não, mas eu tô me vendo Ah, você tava na plateia Ah, é esse que você levanta? Não Isso é um negócio Que você postou em 1930 O Roberto Carlos Tá cantando lento, né? Não, ele Gente, ele engatou uma lenta Tá na outra Se eu tivesse um botão Pra apertar Eu jogava uma Beyoncé rápido Só pra eu lembrar Da vida real Tava muito de noite O mundo a citar A gente se procurava Falei, peraí, Roberto O pessoal vai Em Jerusalém Podia passar outro dia, né? Canta, Roberto Carlos Canta, canta, Paulo Canta, Roberto Carlos Pra fechar Sou fera ferida No corpo e na alma Né, Roberto Carlos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que tá certo Tá certo Fera ferida é uma lenta? É, Roberto Carlos Acho que é Ah, deve ser alguém Que gravou Que a Maria Bethânia Veio também e gravou É isso E mais mesclou A gente não sabe quem é É bem isso mesmo E é um bom humor, né? Que leveza, né? Que leveza Como ele tem o humor Na veia, né? Bate na veia mesmo Certinho Coisa linda, meu Deus Que trabalho lindo Que ele deixou pra nós É um humor diferente, né? Dona Maria Coutinho Ele pega Atitude simples do cotidiano Bobeiras, assim E faz a gente E transforma É verdade E eu separei também aqui Ele postou durante o mês de dezembro Os bastidores, né? Da gravação desses 220 volts Que a TV Globo produziu E os bastidores Ele é ainda mais engraçado Do que no ar É incrível a pegada Do Paulo Gustavo Com as pessoas Com o pessoal Que tá trabalhando com ele Vamos ver, olha só Legal, que ele era assim mesmo, né? Hoje é o primeiro dia de gravação Cheguei aqui Ninguém me ofereceu um café Não me ofereceu uma água Não me ofereceu nada Você quer meu cartão? De repente, depois Sai uns 600 reais Na conta da Globo Pra ir me comprando lanche Pra mim Até o último dia de gravação E se me pedir alguma coisa Vai rapar Serviram, né? É Depois sai na internet Que eu que bato Todo dia ele vem aqui Ah, vou botar o microfone Em você rapidinho Toda hora Ele tá com a mão dentro Na minha bunda E é casado E a mulher dele é minha fã Quer dizer, problema Tá atrás de um copo Assim, ó De uma água de plástico Morrendo de sede A Isa Vem uma loura gata Atrás dela Com um clope brilhoso Pra dar pra ela Que é artista de música É diferente É outro patamar, amor A pessoa Fala um vídeo Gravando um vídeo Mandando um beijo Pra esposa dele Já tá Aí a amiga da esposa Viu Já quer que é um beijo meu Aí quando você olha Você tá mandando um beijo Pra família inteira dele Até o macaco Vai voltando na geração Até na árvore Até o macaco A pessoa vai entrar aqui Eu vou ser educada Eu vou falar com amor E fala, minha querida Não precisa comida Maquiagem Não precisa de nada Meu amor Quando eu sair daqui Saio Eu dou uma piscada Pra você Você volta e fala Cadê a maquiagem dele? Cadê a alimentação do ator? E quando ela voltar Eu falo, minha querida Ela talvez não chega No dia bom Não, gente Ele é demais Imagina poder conviver Com uma pessoa dessa Eu sempre falei isso, Maria Quando eu fui ver A minha mãe Uma peça 3 Eu disse Quando eu saí de lá Eu saí com essa sensação Ai, como eu queria Ser amiga dele Como eu queria ter esse cara Viu como ele é fora Das telas também Engraçado assim Isso é que é legal, né? A gente vê que é A essência dele Não é só Conhecer pessoalmente mesmo, né? É, carregar pra vida E a gente consegue ver Que é uma pessoa muito boa Dona Maricotinha Porque ele tem muitos amigos Quantas homenagens Na internet, né? As pessoas postando fotos Falando dessa amizade Dessa proximidade com ele Que tem gente que pensa assim É famoso, tá lá Não dá bola Mas não, Paulo Gustavo Não era assim, né? Era uma estrela assim Mas era uma estrela amiga É Muito próxima das pessoas Ele pegava todo mundo pela mão Ele queria que todo mundo Subisse com ele, né? Não era aquele artista Que ia sozinho, não Ele pegava um pra fazer uma peça Pegava a outra pra ir pro cinema E assim ele ia dando a chance, né? Incentivando e mostrando pra todo mundo O caminho Qual era o caminho Tão legal isso, né? Sensibilidade, empatia Generosidade Generosidade A Maricotinha falou do filme Minha Mãe é uma peça O 3, que foi o último que ele fez, né? Tava previsto pra lançar esse ano O 4, fazer o lançamento do 4 Você viu lá esse de todos? Todos eles eu vi Gente Pra mim, um dos melhores Um dos melhores filmes O último eu me emocionei no cinema Porque passou uma mensagem tão legal De aceitação, de respeito, de amor E ele conseguiu unir a família inteira Inclusive ele esteve em Balneário Camboriú E ele surpreendeu a sala de cinema Quando lançou o filme Ele entrou na sala de cinema Ele foi lá ver as pessoas vendo o filme Todo mundo ficou surpreso Imagina, parece ele lá também E esse filme E esse filme, assim, foi pra mim O melhor deles O 3 É E a Mariana Xavier Essa que aparece aqui, ó No nosso telão Ela fez a filha da Dona Hermínia Né? Aham E aí... Marcelina E ela gravou os bastidores, assim Pegou uns trechinhos dos bastidores Do terceiro filme Vamos ver E hoje vocês vão acompanhar comigo Os bastidores de um dia de filmagem De Minha Mãe é uma peça 3 Mariana chegou aqui, ela já deu problema Ela quis fazer uma marca que não existe, né Ela falou, quando eu falar gravando Eu faço como? Eu faço assim, pego uma banana Eu falei, não, gravando fica paradinha Assim pra mulher da Conte não vir atrás da gente Eu já tô num livro, gente Que não encosta e mais nada Que é pra não ter conto Se você der um gole Fizer isso aqui na cena, ó Você pegar isso aqui Fizer isso aqui, ó E você fica aqui até 5 da manhã Regravando Tô fora Momento raro, quieto, de Paulo Gustavo, ó Daqui a pouco já começa atrasando aos outros, ó Marcelina, Sol Marcelina, Sol E bebê Tem necessidade de filmar Marcelina? Não Bota aí eu falando e bota embaixo assim Ele está conversando com Mariana Xavier, atriz Que que foi, Paulo Gustavo? E tem necessidade de botar Mariana Xavier falando? Dona Hermínia tá conversando com o do Marcelina Bota, filma só Dona Hermínia E Marcelina bota embaixo A atriz conversa com Mariana Xavier Tá aqui embaixo Ó, bota aqui embaixo, Mariana Pra eles entenderem Tá aí, ó Os bastidores Imagina como é que não seria Não era gravar com ele, né Acho que o pessoal via mais do que no filme É o stand-up comedy Exatamente Você vai ali pra assistir a gravação Os bastidores rendiam mais que o filme até Olha só O pessoal afinado ali E aí a gente separou, é claro Alguns trechinhos do filme Do último filme de Paulo Gustavo Minha Mãe é uma peça 3 Pra gente relembrar aqui E pra ser sempre lembrado Olha só O mamão desse aqui pra soltar o tichino, menino Mamãozinho, mais alguma coisa Me vê uma banana também Mas banana prende A senhora não tá querendo soltar? Não, eu quero equilibrar Eu como um pedacinho do mamão Dou uma bicada na banana Ficou excelente depois Pra poder sair na rua Que eu sou desarranjada Marcelina, minha filha Por que eu não conheço o seu namorado ainda? É porque eu tô com ele há 3 meses Ué, minha filha Então se você conhece o cara há 3 meses E tá grávida há 3 meses Você deu pro cara no primeiro dia, minha filha Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina? O primeiro exercício é o seguinte O bebê engasgou, parou de respirar Como é que resolve? Ó, tapinha nas pochas Não, isso aí você explodiu o pulmão da criança, né? Isso Ó, pega o sabonete agora O quê? Matou a criança, a pineia? Foi confuso, mas rolou Rolou, mas não temos ser humano, né? Tamo aí com o Frankenstein Queria saber mais sobre o parto ecológico Que ecológico, Marcelina? Que você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? Marcelina fica horas no banho, doutora Bobeou, tem ria aí que secou O carro de Marcelina É, esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho Assim, ó Você virou o vinho, virou o copo, virou o copo do vinho O que ela está fazendo aqui? Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela, não? Ridículo, de dois andares Não sabe se você quer ser crespo Ou se quer ser lisa, confundindo a gente? Fá fora, é igual um poodle Sem noção, ainda bem que não fala português Até logo, vai merda Tchau, querida Tchau, merda Ai, cheiro do céu Aí a gente... Sabe o que eu sinto? Um pouco, ele fala o que a gente tem vontade de falar, né? A Dona Hermínia, ela fala o que a gente tem vontade de falar Aquele negócio do vinho ali É isso Dá vontade de fazer isso, às vezes, com a visita? Esse é o copo do vinho, o copo do vinho Bota o copo, pronto, virou o copo do vinho, acabou Olha, a gente dá vontade de rir, de chorar Porque que perda, né? Que perda Para a nossa arte Nossa, mãe do céu E era um cara muito versátil, né? E não é só a Dona Hermínia Ele fazia vários outros personagens no cinema Que encantaram as pessoas, né? Não no cinema, na TV paga Até imagens, a gente tem imagens aí do Paulo Gustavo aí, ó Quando começou Quando começou, fazendo stand-up Ele que tem a personagem, homenagem à mãe, né? A Dea Lúcia Fica aqui também a força para a mãe de Dea Lúcia Para a família, mãe Muita pegada, né? A irmã, né? A família, irmã O marido, né? O Thales Bretas E os dois filhos, né? Tão lindos, né? Então fica a nossa homenagem, né? Ó, uma salva de paz Nossa homenagem A Paulo Gustavo E a tudo que ele trouxe, né? Brilha, querido Brilha Voa E nos abençoe lá de cima Porque a coisa tá feia aqui embaixo E como o Paulo Gustavo é alegria A gente tem que fazer um programa também aqui Alegre, né? Alegre É o que ele sempre levou Exatamente E a gente continua aqui então levando esse Continuando esse lema dele